Ae, bom dia galera! Nós estamos aqui exatamente no local secreto da equipe de mergulho. Hoje nós temos a presença ilustre de Palmeirinha. E aí Palmeirinha? Beleza! Na Tércio, aí atrás firme, firme e forte. E nós já temos três mergulhadores na água. Um é Rafael, o Mestre dos Mares, que está ali. Os outros dois, Yuri e Flávio Ortega. E eu que vos falo. Olha lá a galera ali. Valeu galera! Beleza, a gente está num lugar bem bacana. Eu já vou ver aqui a nossa embarcação aí. Ah, é a nossa embarcação. Nós estamos numa embarcação planejada para mergulho. Altamente planejada. Altamente planejada. Projeto exclusivo. Exclusivo, coisa feita mesmo pelo profissional em náutica, Natécio Zuccoloto. Esse sabe tudo. Valeu galera! Vamos ver se a gente consegue dar um bom passeio hoje. Se tiver peixe bom, se a gente sabe que isso é consequência, não é o objetivo. O objetivo é o passeio. Se está aqui nessa maravilha. Nessa vida boa. É isso aí. É só agradecer a Deus todo dia pela oportunidade. Valeu galera! Valeu galera!